Olá, bem-vindos de volta a Cultura Citar de Volta aqui na TVC. Espero que tudo esteja bem com vocês por aí, que vocês continuem se cuidando e cuidando também do próximo. E para tentar ajudar você aí nesse momento que a gente precisa estar mesmo um pouco mais em casa, continuamos com a temporada Dentro do Som, essa parceria incrível com o Cine Teatro São Luís, esse lugar que a gente ama tanto. Esse projeto traz uma série de shows virtuais com alguns dos principais nomes da nossa música que foram realizados no palco do Cine Teatro São Luís. Todo um projeto desenvolvido respeitando as normas de higiene e também de distanciamento físico. E para dar início nessa retomada de temporada, nós apresentamos hoje o músico Márcio Rezende. Olha só, o Márcio Rezende, ele é carioca, estudou música nos Estados Unidos durante os anos 80 em algumas das principais instituições como a New York University, por exemplo. Já tocou com diversos artistas nacionais e internacionais e no show da bossa ao jazz, o artista celebra suas mais de duas décadas, desde que recebeu o nosso Green Card como cidadão de Fortaleza e apresenta pérolas da música internacional e do álbum recém-lançado Elegant Fish. A Cine Teatro Tchau. 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 A gente está tocando hoje algumas músicas que foram gravadas no meu CD, que vai ser lançado ano que vem. Eu gravei esse CD em São Paulo em 2019 com alguns pianistas que moram em Nova York, Ed Alves, Jorge Helder no Contrabaixo, Thiago Alves no Contrabaixo também, Marcos da Costa na bateria e tive dois convidados especiais. Um Cláudio Nutt, uma voz, a gente tocou uma música nossa, que nos fez junto com o Paulo César Pinheiro e tive o prazer de ter como convidado Toninho Horta, que foi vencedor agora do Grammy 2020, de música popular brasileira, e estou preparando o CD para gravar ano que vem com ele também. E o produtor desse CD foi Sandro Albert. Bem, vou tocar uma música agora que vai ser lançada no primeiro single. A música do Antônio Carlos Jodinho, Amor e Paz. A música do Antônio Carlos Jodinho, Amor e Paz. A música do Antônio Carlos Jodinho, Amor e Paz. O que é isso? 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 O que é isso?